Bem-vindo a bordo de um ônibus Marco Polo. O acesso ao ônibus atende as normas de acessibilidade. Através de dispositivo de sinalização tátil, em relevo, e de adesivos específicos com o símbolo internacional de acessibilidade, você identifica os locais apropriados e as poltronas preferenciais. Corrimão, luzes de auxílio na escada, nos degraus e corredor do veículo facilitam a identificação e circulação dos passageiros, tanto na entrada como na saída. O uso do cinto de segurança é obrigatório. Seu uso oferece aos passageiros e motorista um maior grau de segurança. Fácil afivelar e soltar o cinto. Não é permitido fumar no interior do veículo, inclusive no sanitário. Para informar o motorista de qualquer emergência ou necessidade de comunicação, puxe o cordão da campainha que está localizado no vão acima da janela ou através do botão existente junto às poltronas, localizado sobre o passageiro ou à frente das poltronas preferenciais, identificado pela letra P, também em braile. Estes acionarão o sistema de solicitação de parada, atenção ou de apoio. Este mesmo sistema também está disponível no sanitário. Em caso de necessidade, as saídas de emergência são três e estão assim localizadas, na porta de acesso, nas janelas e no teto. Pela porta de acesso, procure o interruptor e empurre a porta, que se abrirá no máximo em oito segundos. Pelas janelas, localize as janelas de emergência através do adesivo de identificação ou pelos pontos iluminados abaixo do porta-pacotes ou ainda pela cor diferenciada das cortinas. Se forem de vidro fixo, retire o lacre e use o martelo para quebrar o vidro. Caso sejam janelas de correr, retire o lacre. Puxe as duas alavancas e empurre as janelas com as mãos. E pelo teto, com duas saídas. Na traseira, abra a tampa totalmente, rompa o lacre e puxe a alavanca, empurrando a tampa para cima. E na dianteira, rompa o lacre e puxe a corda para quebrar o vidro. O extintor de incêndio localiza-se próximo da poltrona do motorista. Em caso de necessidade, retire-o do local. Segure-o na vertical. Rompa o lacre, dirigindo o jato à base do fogo. Para a Marco Polo, é muito importante tê-los a bordo. E lhe proporcionar conforto e segurança. Agradecemos sua atenção e desejamos uma ótima viagem. Agradecemos sua atenção e desejamos uma ótima viagem. Agradecemos sua atenção e desejamos uma ótima viagem. Agradecemos suautsuação e desejamos uma ótima viagem. Agradecemos suaoiробidade. Por favor fortifique essa força de minhas Minha weakness comes and goes 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 E aí A CIDADE NO BRASIL Vire à esquerda A CIDADE NO BRASIL 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 Vire à direita Mantenha-se à direita E depois saia à direita Saia à direita E agora la alta A CIDADE NO BRASIL A MACęd Pirates Música 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 Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. O que é isso? Recalculando Faça o retorno quando possível 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 Vire à esquerda Faça o retorno quando possível Faça o retorno quando possível Prepare-se para virar à direita Vire à direita Mantenha-se à direita E depois saia à direita Saia à direita Mantenha-se 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 à direita Tchau, tchau. Tchau. Mantenha-se à direita. E depois saia à direita. Saia à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. E depois saia à direita. Saia à direita. Vire à esquerda. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Buscando uma nova rota. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.